o carro da raposa seguindo em alta velocidade não vale o que o gato enterra olha o coelhinho preto olha que bonito cara que legal mano coelhinho melânico não levou arma para coelho caçador é esse calma ai calma ai calma ai coelhinho melânico sai dai negócio sai dai ah não posso viajar falta 10 minutos ah palhaçada olha ai coelhinho da hora rapaz coelhinho melânico lá então depois quero dar um exemplo ai não tu falou que ia deixar fácil a raposa por isso eu digo que nem vou me preocupar né não mas calma ai que eu vou buscar o bicho e ai ai é que eu vou fazer o cachorro para aqui tenta matar o coelhinho e olha ele lá ó e achou melânico pegou melânico não tá escuro ali mas não foi não e é só a toca aqui as taques que já viu eu vi preto em cima da toca ali caramba olha quanto coelho que saiu dali não saiu melânico ainda não não melânico não saiu não eu quero pegar esse coelhinho galera droga cadê ele sleigh morreu isso fica ali naquela pedra ali ó e tem uma toca lá ah não daqui tá para ver eu tô vendo lá para uma dessa distância não acerta não acerta assim ó eu quero o rito acerta esse coelhinho eu vou pegar o coelhinho preto é uma toca lá também ó a toca lá que o ovo dá para ele ficar no mapa é para pegar é não tá em todos os mapas aí é só sei caçando e observando o rito aqui ó o que você acha ele pelas estrada lá 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 e o que eu tô agora ontem tá racaçando um pouco eu não vi nenhum ovo ou então eu sou cego tu tem de de ativar a missão e eu ativei a missão eu o recolhe isso aqui eu botei online porque acho que eu encontrei um colega aí no discórdia que uma dica boa para encontrar o da páscoa que deixar modo multiplayer aí pode jogar faltar uma senha alguma coisa porque vai ficar aqui vem mais ovo e vem mais o que eu tava dando como eu quero que vai seguir por mim e essa pedra aqui né que você falou para eu ficar né isso tá vendo que atrás da pedra tem uma toca entrou ele aí é mas não posso ficar aqui daí não porque não porque ele vai ficar na minha retaguarda aqui tá aqui eu consigo avistar bem ali só vi aquele que manobrou ali mas eu tava mandando dando comando cachorro e o coelho achei galera ó pegou coelhinho preto aí para vocês Carlos aí aqui ó pronto viu 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 o melânico uma fêmea de 1.5 é ela mesmo que tava lá 30 e quem disse que não dá de caçar o coelho melânico ali não tô vendo não ela tá bem na no meio da moita calma que eu vou ir na moita ali ó fica aqui isso aí fazendo favor do meu lado aí só abaixar aí o perguenta atrapalhando se perguntam tá aqui tá certinho e o coelhinho melânico aí e para a alegria da criança e o coelho da páscoa preta aí ó e pronto e tem mais coelho andando aí tô ouvindo com o barulho tem mas tá aí galera para vocês ó coelho pretinho aí achando o bicho rastreando e botando abaixo aí a vida como ela é e isso tudo há tempos que eu não vi esses coelhos esse aqui europeu e europeu melânico não eu tinha achado outro cara já agora vamos em busca do sem vergonha muito legal galera você viu leo hunter é show de bola o leo é o leilson cara achei difícil ali de encontrar as tocas mas o porguenta apontou lá para longe eu achei complicado cara deixa eu vir aqui taxidermizar que vocês estão ligado né um bichinho não tem nele você não tem né não desse daqui eu não lembro de ter do outro coelho eu tenho ó melânico aí ó taxidermizar o bicho na hora cara muito legal coelhinho aí para vocês ó compartilhar com a galera ali ó ó pretinho 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 esse é um retrato bem colorido e para poder ver compartilhar com a comunidade e olha o raro aí gente coelho melânico